Oi, 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 gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês mais um personagem da Turma Patrulha Canina e hoje vamos fazer ele, o Jaze. Olha só como ele ficou. É uma modelagem bem avançada, que fica bem mais parecida com o personagem, tá? Não é estilo fofinho? E vocês vão estar aprendendo aqui nesse vídeo, tá bom? Então não esquece de deixar o seu joinha no vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com outras pessoas, tá bom? Então vamos acompanhar o vídeo, tá super legal! Para iniciar nós vamos precisar de três cores de massa. Então eu vou pegar aqui duas bolinhas de isopor, de número 25, vou sovar bem a massa marrom e vou aqui colocar a bolinha no meio, vou deixar ela bem aqui na parte de baixo e vou deixar mais a massa pra cima. Então essa parte de cima onde vai ser o biquinho vai ser mais massa e a bolinha fica bem na parte de baixo, na parte mais grossinha. Para a roupa eu vou utilizar aqui o azul, eu usei aqui azul cobalto da Acrilex, eu tingi a massa e aqui eu vou forrar na parte mais fina do nosso corpinho. Só lembrando gente que todas as medidas de massa eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Então eu vou tirar todas as imperfeições que tiver, vou alisando, tirando a emenda e depois eu vou pegar um pedacinho de massa preta, eu vou abrir. Vou fazer uma tira bem fina e vou cortar para fazer o cinto. E vou colocar ao redor daqui da camisa dele. Esse tom de marrom do corpo dele, eu utilizei marrom, marrom, sépia e um pouquinho de preto, tá? Um pouquinho de massa preta já tingida, eu misturei e deu esse tom bem marrom, bem escuro, bem diferente. Aqui eu coloquei as reatas do cinto, com a mesma cor da camisa, do azul. Então eu fiz o corpinho, vou reservar, agora vamos fazer a cabeça. Para a cabeça eu estou utilizando aqui 12,6 gramas de massa, vou encapar aqui a bolinha. Vou só comprovar aqui. Então eu vou aqui, ó, vou cobrir a minha bolinha e já vou colocar o palito. Porque se eu for colocar o palito depois, pode ser que quando eu for colocar a massa e a cabeça, então eu já acho melhor aqui já colocar, para não correr o risco de danificar a peça. Depois dela já pronta, quando for espetar o palito, aí deformar tudo, tudo que eu já tinha feito. Então, é melhor prevenir. Então, depois que eu fiz a marcação dos olhos, eu vou vir aqui com a massinha siena, eu tingi aqui com siena natural. E vou fazer esse recorte, nesse formato. E vou colocar aqui bem no centro dos olhos. Vou alisar para não tirar, para não deixar o contorno grosso. E que eu faça a marcação dos olhos. Agora, para o focinho, eu vou utilizar aqui 1,7 gramas de massa. 1,7 gramas de massa. E 1,2 gramas de massa. E vou colocar bem aqui no centro. A parte mais gordinha eu deixo para o centro. E vou aqui alisar as emendas. Passo um pouquinho de água e vou alisando. Aqui embaixo, eu vou só colocar um pedacinho de massa para dar o acabamento da parte de baixo da boquinha dele. Como eu achei pouco a massa aqui, eu vou colocar só esse pedacinho para dar a marcação do lábio inferior. O excesso aqui embaixo, eu vou tirando o excesso. Para soprar. E vou fazendo a marcação dos olhos e da boca. Aqui eu vou colocar só mais um pedacinho de massa que eu achei que ficou pouco. Eu vou colocar mais um pedacinho. E vou alisando. E faço novamente a cavidade dos olhos. Faço a marcação dos olhos. E aqui eu faço a parte marrom que chega até a ponta do nariz. Faço uma tirinha marrom e coloco aqui em cima. E aqui eu vou colocar um pedacinho. 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 Aí, aqui é a bolinha preta, eu vou colocar aqui o nariz. Vou fazer em formato de um triângulozinho pequeno. Então, eu vou alisando tudo aqui, gente, pra deixar bem sem marcação de nada. Então, eu vou fazer aqui a orelha. É... 0,5 gramas. Vou achatar, vou abrir o meio e vou colocar a parte rosa. E vou cortar. E já colocar. E do lado eu coloco uma tirinha de massa e puxo e vou alisando tudo, pra deixar sem nenhuma emenda. Então, no meio eu vou colocar uma tirinha rosa e vou... E vou alisando aqui. E ó, fica docinho. A outra eu faço da mesma forma. Ó, já fiz aqui pra adiantar. Aqui eu vou cortar pro chapéu, vou fazer essa aba da frente. Vou colocar aqui bem a parte de cima dos olhos. Vou pegar essa parte de cima do chapéu e vou colocar aqui. Aqui eu vou pressionar bem pra unir aqui as partes. Vou alisando. E agora eu vou colocar o chapéu. Aqui embaixo eu coloquei só uma tirinha amarela. Vou colocar na parte de trás também. Corto aqui na lateral. E agora pra fazer os olhos, eu vou aqui fazer a cavidade. Vou alisar bem. E vou com a massinha branca. Aqui na parte de baixo eu vou deixar ele mais retinho. Sempre é do mesmo tamanho. Então eu vou encaixar bem aqui os olhos dele. Aqui com a tinta acrílica marrom eu vou fazer duas bolinhas, uma de cada lado. E depois com o pincel condor 409 eu vou vir aqui com um pouquinho de tinta acrílica branca. Vou esfumaçar esse preparo. E vou deixando bem clarinho aqui no meio. Vai ficar um marrom claro e que eu contorne um pouco ao redor pra ficar mais escuro. E o meio mais claro. Com o preto eu vou fazer aqui o contorno dos olhos. Vou pegar um palito e vou só tirar o excesso pra ficar o contorno bem fino. Com o preto agora eu vou fazer o pincel dos olhos. Então o ideal é que vocês esperem secar um pouco pra depois colocar o branco. Olha como ficou. Aqui eu esqueci de fazer as sobrancelhas. Ó, como ficou, gente. Agora pras pernas eu vou utilizar aqui duas cores de massa. Faço um rolinho, corto aqui a ponta, ó. Eu vou fazer esse movimento vai e vem pra fazer o corte dos dedinhos do pé. Então todas as patas vão ser dessa forma aqui. Então eu vou medir na peça, eu vou cortar aqui na parte de trás e vou colar aqui na frente. Ficando dessa forma aqui, ó. Vou pegar um parecinho de tira, uma tirinha azul e vou colocar aqui por cima. Como se tivesse as perninhas dele saindo de dentro aqui. Da camisa mesmo. Vou alisando pra tirar toda a emenda. E aí E aí E aí E aí Então eu vou alisar tudo e depois eu vou fazer a marcação aqui do lado. Aqui no pescoço eu vou colocar um pedacinho de massinha ocre. Para dar essa sementa aqui mais clara do tom da pele dele. Coloquei um pedacinho de massinha marrom e vou alisando. Coloco mais um pedacinho aqui embaixo. Coloco mais um pedacinho de água com o cotonete molhado. E agora com a massinha preta eu vou abrir e vou tirar uma tira para fazer a coleira. Vou colocar aqui ao redor de todo o pescoço. Vou reservar. E agora para fazer a parte aqui do flat da frente eu vou pegar uma tirinha com sépia mesmo, sépia branco. Vou fazer uma tira bem fina e vou colocar bem aqui na frente. Aqui também a parte que passa por cima da coleira. Aqui eu passo um pouquinho de cola. Eu já deixei, já imprimi o papel, o tamanho certo aqui, colei em um pedacinho de massa, recortei e colei aqui. Fica bem mais fácil do que você fazer a mão. Já imprimi todos, colei em um pedacinho de massa e deixo secando. Aqui para as patras traseiras nós vamos utilizar 1,6 gramas de massa. Igual eu fiz a primeira, só que essa eu vou dobrar aqui, ó, no meio. Dobrei. Vou medir aqui, o tamanho do que eu vou cortar e vou pegar a tira e vou fazer o recorte. Ficando assim. Então, para fazer o brasão ou escudo de cima da cabeça dele, eu vou pegar aqui e cortar um pedacinho de massa branca. Dessa forma aqui, eu vou pegar preto também, eu vou fazer a mesma coisa para colocar por cima do branco. Vou fazer o mesmo movimento e vou colocar aqui em cima do branco. Então, eu colei aqui e vou fixar bem aqui no meio do chapéu, do chapéu dele. Com a tinta branca, eu vou fazer aqui a marcação das patas, ou da patinha, melhor dizendo. Faço uma maior embaixo e três pequenas em cima. Para o rabo, eu vou pegar um pedacinho pequeno, não vou deixar medidas, porque é bem pequeno mesmo. Vou pegar aqui e vou alisando para tirar todas as emendas. Depois que secar, ele vai ficar no mesmo tom a cor. Fica super fofinho, gente. Fica muito lindo. Ótimo para vocês colocarem aí em topo de bolo ou alguma vela personalizada. Esse estilo fica muito bom. Ó. Agora, vamos fazer a mochila dele. Para fazer a mochila, eu vou pegar aqui um pedacinho de massa. Vou fazer só um quadradinho. Passo um pouquinho de cola e vou pressionar aqui na parte de trás. Vou fazer duas bolinhas do mesmo tamanho, uma verde, ou uma azul, e uma vermelha. Coloco uma de cada lado. Coloco um pedacinho de massa aqui para fazer o bolso da mochila. Da mesma coisa, eu faço do outro lado. Faço o corte e faço a marcação com a esteca. E aqui eu já vou ajustar o que precisa e pronto. Olha como fica lindinho, gente. Para dar o retoque final, eu vou pegar aqui um pedacinho de massa preta. Ter o escudo que ele tem ao lado no braço da camisa, que é preto com as listras amarelas. Então, eu vou pegar aqui só uma tirinha de massa preta e vou colar. Coloco dos dois lados. Coloco dos dois lados. Com o amarelo agora eu venho, vou fazer as listras. Para dar o brilho no olho, eu vou utilizar aqui um esmalte cintilante. E vou passar só no olhinho dele. E aí fica esse brilho aqui, ó. Fica muito bonitinho. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tá bom? Que eu vou trazer também os outros personagens, tá? Os outros cãezinhos. Então, fiquem sempre ligadinho aí, tá bom? Então, eu conto com vocês. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau.